Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Luiz Trindade, sou eletricista e sou apaixonado por comandos elétricos. Se você gosta de comandos elétricos assim como eu, este é o seu canal. Pessoal, essa lógica de hoje, no caso aqui está na tela auxiliar e em seguida vou mostrar uma de potência, foi desenvolvido por mim, mas foi sugerido por um amigo que acompanha o canal, o Adeilso, aqui do interior de São Paulo, em uma cidade chamada Américo Brasiliense, ele assistindo os vídeos e acompanha o canal, viu um vídeo que eu tenho, um vídeo físico de um bypass de no-break concessionária, que eu fiz por uma empresa aqui de call center aqui em São Paulo, e ele perguntou se eu poderia desenvolver uma lógica dessa para ele. No caso dele, ele pediu para desenvolver a lógica para um no-break, ele tem um no-break em casa, que segundo ele assume a metade da casa dele, e esse no-break trabalha na casa dele das 7 às 17, 7 horas entra no no-break, 17 horas ele desliga o no-break e liga a concessionária, no caso dele lá no interior de São Paulo, a CPFL. E ele queria fazer isso automático, ele queria que 7 horas o sistema desligasse a concessionária, ligasse o no-break, ou no caso dele ligasse a CPFL, ligasse o no-break, e às 17, às 5 da tarde, desligasse o no-break e ligasse a CPFL, no caso a concessionária, e futuramente também ele queria passar isso para a energia solar. Só que ao mesmo tempo, ele queria que o sistema, se durante a noite, que é a CPFL que trabalha, ela faltasse, o no-break entrasse automático, ou no caso, quando ele tiver o sistema solar, as baterias, o sistema solar dele, os acumuladores, entram automáticos para suprir a necessidade, enquanto a concessionária tem falta. E ao contrário, durante o dia, se no caso o no-break desse algum pepino, ou o sistema solar dele desse algum pepino, aí a concessionária assume também, tudo isso automático. Eu falei para ele, não, beleza, eu vou desenvolver e passo um posto lá no canal e você arruma alguém lá para copiar e fazer o projeto para você, se você não conseguir, você entra em contato comigo e a gente conversa sobre isso aí. Beleza? E eu desenvolvi essa lógica aqui para vocês. No caso dele, quando ele me pediu, como eu acabei de mencionar, foi pensando em no-break, mas e já em eletricidade solar, fotovoltaica, mas é perfeito para a energia solar. Eu gostei da lógica, eu vou mostrar para vocês como ficou. Deixa eu mostrar já a parte de potência aqui, para vocês verem como que é. Bom, a potência, a parte de potência aqui é isso, está vendo? Aqui é a CPFL, no caso dele, mas pode ser a sua companhia, sei lá, a Coelba na Bahia, por exemplo, ou aqui em São Paulo, a Enio, né? E aqui é o no-break ou a sua energia solar. Então, aqui é o disjuntor, um disjuntor, circuito 127. Aí você pergunta, Luiz, por que um disjuntor bipolar? Eu costumo fazer isso porque eu acho mais seguro. Não é necessário você cortar o neutro aqui, não é preciso, não tem a menor necessidade de você colocar um neutro no disjuntor. Mas nessa condição, e o disjuntor sendo bipolar, não tem nada de errado. E eu usei. Você vai montar o seu sistema, tire. Aí é um problema seu, de cada um. Cada um faz aquilo que acha que deve. Eu faço assim. Então, esse é um bipolar que corta a concessionária, e esse é um bipolar que corta o no-break ou a sua energia solar. Aqui é um IDR, ou popular DR, que faz a proteção de quem está usando o sistema no momento que estiver usando pela concessionária. Do mesmo jeito, do lado de cá é um outro IDR, ou UDR, que faz a proteção de quem está usando no instante que estiver sendo alimentado pelo no-break ou pela energia solar. Aqui são os dois contatores de potência, que faz um intertravamento mecânico, que no caso do cá de cima não me dá essa opção. Além do elétrico, os contatinhos, se um estiver dentro e o outro não entra, aquela trava. Tem um intertravamento mecânico aqui. E aqui é o disjuntor que pega a tensão comum embaixo, que está lá no seu quadro de distribuição, que vai fazer a proteção da carga. E aqui simula uma carga, por exemplo. E aqui são os dois juntores de comando que a gente vai ver lá na lógica. Esse aqui faz a parte de alimentação de comando da CPFL, ou da sua concessionária. E esse aqui faz a parte da alimentação de comando da sua energia solar, ou do seu no-break. Beleza? Mais uma vez, dois bipolar para aqui. Para quando eu desligar o no-break lá, ou a sua energia solar, eu desligar mesmo. E aí você vê que realmente funciona. Do lado de cá, a mesma coisa. Quando eu desligar a sua concessionária, no caso do ADI, ou sua energia da CPFL, desligar mesmo. Vamos fazer a simulação aqui. Tudo funciona, menos a lâmpada, porque esses dois contatores de potência precisam da bobina para funcionar. E a bobina está lá na lógica de auxiliar. Aqui não vai funcionar. Mas eu vou mostrar para vocês só mais ou menos. Então, você ligou o disjuntor da CPFL, do seu no-break, o DR que protege o circuito para quem estiver usando a CPFL, a sua energia solar, o seu no-break e a carga. Mas a carga não acende, porque a lógica de comando não está aqui para fazer esses dois contatores funcionarem. Beleza? Dito isso, então aqui está aqui, as informações que o ADI ou sua entrou em contato comigo. Vamos voltar para a lógica auxiliar, que é o que nos interessa. Beleza, aqui está a lógica auxiliar. Eu não vou explicar tudo o que tem aqui, porque quem vai montar tem que ter esse conhecimento e mesmo assim o vídeo vai ficar longo. E aí você vai ter que entrar em contato comigo. Mas aqui está aqueles dois disjuntores que eu falei. Esse aqui é o disjuntor de comando da CPFL, ou da sua concessionária. E aqui é o disjuntor de comando do seu no-break, ou da sua energia solar. Aqui está o botão desliga o comando no manual da CPFL, e aqui está o botão liga o comando no manual da CPFL. Aqui está o botão desliga a sua energia solar ou seu no-break no manual, e aqui está o botão liga a mesma coisa. Sua energia solar ou seu no-break no manual. Esse aqui é uma chavezinha comutadora três posições, no meio desligado nada funciona, do lado esquerdo funciona no manual e do lado direito funciona no automático. E aqui são os dois contatores auxiliar. E como eu não mencionei, essa bobina aqui é aquela bobina lá daquela parte de potência, daquele contator de potência que liga a concessionária, e essa bobina é daquele contator de potência lá que liga a energia solar, o seu no-break. Essa bobina aqui é auxiliar, como eu acabei de mencionar, do comando no manual. Esse é auxiliar para fazer a lógica do comando no automático. Essa bobina aqui é auxiliar desse time aqui, programador horário semanal, que é quem faz o seu sistema ligar e desligar nos horários que você quer, no caso do ADILS. Ele liga às sete da manhã e desliga às dezessete da tarde, de domingo à segunda, todos os dias da semana. Depois eu vou desligar aqui, botar uns horários aqui, só para a gente ver como funciona, porque o intervalo mínimo aqui do cá de cima é de um minuto. Então se eu for ficar toda hora ligando, desligando e esperar um minuto, ele não vai funcionar. Ou seja, o vídeo vai ficar muito longo. Então eu tirei o contato desse time, que esse time tem esse contato aqui, está vendo? Está aqui o contato dele. Então eu tirei o contato dele, deixei aqui, coloquei uma chavezinha aqui, sem até nenhuma informação para quê? Só para fazer eu ficar ligando e desligando para a gente fazer a simulação. No final do vídeo eu tiro esse contato, coloco aqui, tiro essa chave, deixo aqui, faço uma programação para a gente ver ele fazer isso no automático. Então esse é o time, o seu programador horário semanal, e esse aqui é o auxiliar dele para fazer a lógica funcionar. Aqui, o que que acontece? Eu coloquei esse time e esse auxiliar dele para quê? Para todas as vezes no automático que houver uma troca de concessionária para a energia solar ou no break, ou de no break para a concessionária, para não haver aquela transferência instantânea. Desligou um entre o outro, porque você está ligando, você tem dentro da sua residência equipamentos eletrônicos, televisão, videogame, enfim, computador, e a tensão não ficar saindo e entrando naquele pique de sair um entre a outra. Você pode querer, não tem problema nenhum. Você fala, não, mas eu quero assim, eu quero que saia um entre a outra. Não tem problema. Você zera esse tempo aqui desse time, deixa zerado, os dois tempos aqui. Esse conjunto aqui faz entrar, temporiza para entrar a concessionária, e esse conjunto aqui, temporiza para entrar o seu no break ou sua energia solar. Se você não quiser ir, você deixa zerado. Só que você corre o risco de queimar seus equipamentos mais rápido. Beleza? O ideal é que você deixe pelo menos, no mínimo, no mínimo, 20 segundos, de um para outro. Desligou um, dá um tempinho de 20 segundos, o outro ligar. Mas se você falar, não, eu quero instantâneo. Não tem problema, amigo. Aqui atende o gosto e a necessidade de todo mundo. A gente também vai fazer uma simulação aqui, mais para frente, zerando esse tempo aqui. Então, a função desse conjunto aqui é temporizar para entrar a concessionária, e esse outro conjunto aqui é temporizar, desculpe, para entrar a sua energia solar ou o seu no break. Aqui, esse primeiro LED aqui amarelo, quando você liga, a hora que a gente habilitar lá em cima a concessionária, ele acende. Se tiver, se liga o disjuntor, ele vai acender, informando que a energia da concessionária está presente. Se tiver presente, é óbvio. Esse verde aqui, ele acende, esse LED verde, quando a concessionária está ligada no manual. E esse LED azul aqui, ele vai acender quando a concessionária estiver ligada no automático. Esse LED aqui, verde, vai acender quando o no break estiver ligado, o sistema de no break ou de energia solar, eu não sei qual que você vai estar usando, estiver ligado no manual. Esse LED azul aqui, vai acender quando o seu sistema de energia solar ou o no break estiver ligado no automático. E esse LED amarelo aqui, vai acender, assim que você ligar o disjuntor do no break ou da sua energia solar, se tiver tensão no seu no break ou na sua energia solar. Então, eu não sei se eu mencionei, já até me perdi agora, mas esse sistema, foi o Adelson que pediu para que eu desenvolvesse, foi pensado no no break, mas ele falou que futuramente ele pretendia também colocar um sistema de energia solar na casa dele, ou ele já tem, eu não lembro bem agora. E ele queria que fizesse essa lógica, por quê? Às 7 da manhã, o sistema liga automático o no break e às 17 horas desliga automático o no break e entra a concessionária. Mas se no período de trabalho do no break ou da energia solar e no período de trabalho da concessionária, faltar um dos dois, o outro entra. Se faltar a concessionária, o no break entra para suprir a energia solar. E se faltar a energia solar ou no break, a concessionária também entra automático, isso tudo automático. É lógico que eu pus a temporização, como eu acabei de falar, expliquei os motivos, mas se você não quiser, fica a seu critério. Vamos partir para os testes aqui agora, para ver se realmente funciona isso aí. Então, vamos habilitar aqui a concessionária. Você está vendo? O time já entrou e já fechou o contato aqui. Por que fechou esse contato? Porque, como eu mostrei para vocês, ele está programado de segunda a domingo para ligar às 7 de ligar às 17. E são 9 e 11 da manhã. Então, ele está no horário do no break ou da energia solar. Então, ele está fechado. Quando a gente passar para o automático, para obedecer isso aqui, eu já vou fechar esse contato. E esse contato estaria aqui, para entrar a energia solar ou no break. E aqui, como eu expliquei, a lâmpada amarela está acesa, informando que nós temos a tensão da energia da concessionária presente no quadro. Você só vai ter que fazer a opção de qual você vai usar. Vamos alimentar agora a energia solar ou no break. No caso da DI, eu sou no break. Do mesmo jeito, está aqui. A outra informação amarela presente, que você tem as duas tensões presentes. Qual você vai usar? Você tem que fazer a opção aqui, nessa chave com mutadorazinha. Nesse momento, está desligado. Nesse momento, você não consegue ligar nada. Está vendo? Nem manual, nem automático. Porque você não fez a opção. Então, vamos passar para o manual. Um toque com o mouse esquerdo. Habilitamos o contator auxiliar que habilita o sistema de manual. Está vendo aqui os dois contatos dele fechados. E outra lógica aqui. Aqui abriu e fechou. Enfim. E vamos ligar a concessionária no manual. Liguei, contatou e ligou a concessionária. No manual, você não desabilita a tensão presente da concessionária. Só habilita a lâmpada verde. O sistema praticamente não vai funcionar no manual. Ele vai funcionar no automático. Essa é a intenção principal. Com a tensão, com a concessionária ligada, você não consegue ligar o no-blake. Mesmo porque ela já cortou aqui. Está vendo? Um bloqueio elétrico, mas tem um intertravamento. Mas como a gente não pode apresentar aqui, vamos apresentar. Vamos tentar ligar o no-blake ou a energia solar. Está vendo? Ele não liga. Beleza? Então vamos desligar a concessionária. E agora vamos ligar o no-blake. Ou a sua energia solar. Olha. Também ligou o verde, mas não sai a informação de tensão presente do no-blake ou da sua energia solar. E também você não consegue ligar a concessionária. Porque ela está cortada ali. Beleza? E agora vamos passar para o automático. Bom, vou passar para o meio, que tem que voltar para o meio e para o zero. Agora, porque como a gente está no horário da energia solar ou do no-blake, vamos fechar aqui que é para começar como deveria. Então, desligado é sempre concessionária. E ligado é sempre o sistema solar ou no-blake. Desligado concessionária, ligado sistema solar ou no-blake. Então vamos ligar. A gente já habilitou aqui o auxiliar, que seria esse contato aqui, que estaria aqui. E vamos dar um toque com o mouse direito aqui. Aí vai fechar para automático. Vai abrir uma temporização aqui de 10 segundos. E vai entrar o sistema solar ou o seu no-blake. Essa piscada é normal do cá de cima, viu? Mas funciona. Olha lá. Abriu a temporização de 10 segundos. E vai entrar a sua energia solar ou o seu no-blake. Olha lá. Está vendo? E agora, ele ligou a lâmpada azul, avisando que está no automático a sua energia solar ou o seu no-blake. E cortou a sinalização amarela. Você só tem amarelo no quadro, informando que você tem também a tensão da concessionária. Mas você está usando a energia solar ou o no-blake. E mais uma vez também, está cortado aqui. Não liga a CPFL. E está escrito aqui, das 7 às 17, esse sistema trabalha. Ali, esse aqui, das 17 às 7, trabalha a concessionária. Beleza? Então, está tudo certinho. Só que agora deu as 17 horas da tarde. Então, o timing aqui, esse temporizador, vai abrir esse contato, que seria esse aqui. Ele vai abrir esse contato. Aí, vai desligar o sistema solar. Vamos lá, 10 segundinhos e entra a concessionária. Vamos ver? Desligou o no-blake. Abriu a temporização aqui, de 10 segundos. E entrou a concessionária. Tomando uma aguinha. Bom, nesse momento, a gente está nesse horário aqui. Está vendo? Das 17 às 7. Então, estamos trabalhando à noite. Está tudo certinho até agora. Sem problema nenhum. Aí, deu 7 horas do dia seguinte. Deu esse horário aqui. Das 7 às 17. Então, deu 7 horas. Vai ligar aqui. Ligando. A gente sabe que é o sistema solar ou no-break. Então, 7 horas da manhã. Ligou aqui o timer. O timer ligou. Desligou a CPFL. Mais uma temporizaçãozinha aqui de 10 segundos. E entra a sua energia solar. Ou o seu no-break. Pronto. Ligou o no-break. Maravilha? Só que agora vamos começar os pepinos. Vamos começar a fazer os testes de um dos pepinos. Então, é simulação, tá pessoal? O que eu vou falar aqui pode não acontecer, mas é simulação. Durante o dia. Sei lá, dia com pouco sol. Seu sistema solar não foi capaz de suprir. Talvez você está começando. Não foi capaz de suprir a demanda dentro da sua casa. Ou o seu no-break deu um problema. Ou também não supriu a sua necessidade. E acabou. No meio dele, no horário, no meio do dia, sei lá. Meio dia, em ponto. Acabou a tensão do no-break ou do seu sistema solar. Como que acaba essa tensão? Para que eu simule que acabou, eu tenho que abrir aqui. Cortar tudo. Nenhum neutro pode ficar. Então, eu vou abrir aqui e desligar. Olha o que vai acontecer. Vai sair. Ele vai desligar aqui o seu sistema solar. Vai abrir uma temporização de 10 segundos. E a concessionária vai assumir. Preste atenção. Olha. Já abriu a temporização de 10 segundos aqui. Quem vai assumir é a concessionária. Pronto. A concessionária assumiu. E agora você vê que não tem lâmpada nenhuma acesa. Porque o seu sistema solar, o seu no-break não tem. Acabou. E quando entra no automático, ele corta o amarelo daquele sistema. Então, está no automático pela concessionária. Mais uma vez. Dificilmente, em uma situação dessas, baterias carregam rapidinho em uma hora para retornar tudo. Não sei. Depende da sua potência. E o no-break também, quando acontece isso, precisa de horas para carregar. Mas, de algum motivo, o seu sistema voltou. Não sei o que aconteceu. O seu sistema de no-break ou de energia solar voltou. E está no horário dele aqui. Está vendo? Está fechado. Está no horário dele. Se está no horário dele, ele assume de novo. Então, quando ele volta aqui, ele desliga a CPFL, a concessionária. Conta 10 segundos e assume. Que é o horário dele. Pronto. Assumiu de volta. Aí, você vê que agora ele está no automático, o seu sistema solar. A concessionária continua presente, porque ela não faltou até agora. Mas, está no horário do no-break ou da sua energia solar. Não, não. Aí, deu o horário dela, ela saiu. Beleza. Temporizou, voltou a concessionária. Que é das 17h às 7h. Aí, digamos que aqui está tudo normal, o seu no-break. Só que agora, por volta de umas 8h da noite, quem faltou foi a CPFL. A sua concessionária faltou. Sei lá. Deu um pico lá na rede e faltou. Olha o que acontece. Mais uma vez, eu tenho que desligar geral aqui, para mostrar que faltou a concessionária. Faltou a concessionária. Aqui, já desligou tudo. Mais uma temporizaçãozinha de 10 segundos. E o no-break assume. Olha lá. O no-break assumiu. E agora sim, olha. Por que que agora ficou verde o no-break? Porque a tensão da concessionária faltou. E é ela que se encarrega aqui. O automático aqui, olha. Desligou, está vendo? O automático desligou. Que é quem corta essa tensão. Então, quando acontecer uma situação dessa, mesmo porque você vai saber que o no-break trabalhando à noite, não é o horário dele, ou a energia solar, é porque é um pepino. Então, isso aqui é uma forma de te mostrar. Que tem alguma coisa de anormal no quadro. Que você está usando uma ou outra energia, mas tem alguma coisa de anormal. Quer ver? Então, beleza. A concessionária saiu fora. Mas aí, foi só um probleminha pequeno. 20 minutos depois, ela voltou. E está no horário dela. Aqui, olha. Está desligado. Aí, ela voltou. Mais uma vez, desligou o seu sistema solar. Temporizou aqui os 10 segundos. E quem vai voltar? A concessionária. Beleza? E aí, a concessionária voltou para o automático. E o no-break continua. O seu sistema solar está presente. Maravilha? Então, isso aí já atendeu o que o ADL se pediu. Tudo automático. Agora, você falou para mim. Luizé, mas eu não quero essa temporização de 10 segundos. Isso aí vai levar muito tempo. Imagina, eu estou assistindo meu futebol. Beleza. Então, vamos fazer isso aqui. Pronto. Vamos clicar aqui em cima. Você faz isso no seu sistema. O mínimo que o cara de cima tem é um segundo. Está aqui. Pronto. Vamos clicar aqui de novo. E vamos botar aqui um segundo. Você não quer? Não quer tempo nenhum? Maravilha. Vamos atender. Você não quer tempo nenhum. Está aqui. Pronto. Vamos já habilitar. Ou não. Nesse caso aqui, vamos deixar desabilitado. Para a gente mostrar que vai entrar a primeira concessionária. É praticamente instantâneo. Vamos passar para o automático. Olha. Já entrou a concessionária. Beleza? Não tem tempo nenhum. Você não quer? Quer que desligue um entre o outro? Está aí. Agora, vamos tirar. Aí, saiu o horário da concessionária. Deu 7 da manhã. E vai entrar agora no bem com a energia solar. Pronto. Olha. Praticamente instantâneo aqui. Já entrou de novo. Aí, deu 17 horas da tarde também. Já acabou o horário do no-break. Da energia solar do seu no-break. E vai voltar a concessionária. Vamos abrir aqui. Praticamente instantâneo. Entrou. E aí, fica assim de novo. Olha lá. Vamos lá. Beleza. De novo. Aqui. Deu o horário de novo. Já entrou de novo aqui. Se queimar o equipamento seu, não me inculpe. Agora, é o seguinte. O no-break também deu pepino. Aquela mesma simulação que a gente fez. Deu pepino. Faltou. Abriu. E já entrou a concessionária. Pronto. Você não queria temporização nenhuma. Só que agora o no-break reestabeleceu. Sim. Por algum motivo que a gente já explicou. Voltou. Pronto. Ele cortou de novo e voltou. Só que agora já não é mais o horário dele. É o horário da concessionária. Ele saiu. Pra não dizer que inunda. E agora a concessionária foi quem deu pepino. Faltou a concessionária. Ela já saiu. Já entrou no no-break. Mas estava no horário dela. Que lembre que aberta a concessionária. E ela retornou. Ela toma de volta e retorna. Beleza? É isso aí. Você não quer tempo? Está aí. Não tem tempo nenhum. Só que eu não aconselho isso. No mínimo uns 20 segundinhos. Esse desligamento. Se você não quer gosto seu. A casa é sua. O projeto é seu. Eu quero. Então eu vou pôr aqui. Opa. Vou pôr aqui meus 10 segundinhos de volta. Meus 10 segundinhos de volta. Agora cá de cima me ajuda. Mano. Pronto. E agora vamos fazer aquele teste que eu falei pra vocês. Do timing aqui. Está vendo? Vamos tirar esse contato aqui. Deixar ele aqui. E vamos trazer o contato do timing pra cá. Só pra você ver que funciona no automático. Beleza? Então está aqui agora. Aqui. Está vendo? De domingo a segunda. Todos os dias da semana. O Adeusso disse que ele quer que ligue às 7. E desliga às 17. Só que agora é 9h23. Vamos botar. Eu não sei se aqui já está mudando ou não. Vamos botar pra ele ligar 9h25. E desligar 9h26. Então ele vai ligar 9h25. Vou fazer 9h25. E ele vai desligar 9h26. 9h26. 1 minuto. Então pra mim fazer toda essa programação que eu fiz com vocês aqui. Eu teria que estar fazendo isso aqui toda hora. Então a energia solar dele, o Nobreak vai entrar, ou o sistema dele vai entrar 9h25 e vai sair 9h26. Já são 9h24 aqui. Está vendo? Vamos habilitar aqui tudo. Vamos habilitar aqui. Vamos habilitar aqui. Já vamos passar pro automático. E como está desligado é o horário da concessionária. Está vendo? 10 segundos e entra a concessionária. Pronto. Entrou a concessionária. Só que 9h25 vai entrar aqui o Nobreak. Seria 7h da manhã. Aí vai desligar a concessionária e vai entrar o Nobreak. E 9h26 vai desligar o Nobreak e voltar a concessionária. Que seria 7h do dia seguinte. Por enquanto a gente, digamos que a gente está à noite. Que é quando trabalha o sistema dele. Então é a concessionária que está trabalhando. Tudo no automático. Então vamos lá. Vamos esperar a concessionária. Estamos trabalhando à noite. Não faltou luz. Não faltou nada. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Olha lá. Deu 7h da manhã. Saiu a concessionária. Temporizou. 10 segundos e entrou o seu sistema solar. 7h da manhã. E tudo automático. Entrou o seu sistema solar. Agora presta atenção no reloginho aqui. 9h26 vai sair. Eu acho que não sei. Talvez eu estou gravando a tela. Mas eu acho que isso aí não aparece para você não. Beleza. Mas se não está aparecendo. 9h26 vai abrir isso aqui. Vai sair o Nobreak. E vai voltar. Que é 7h da tarde. É 5h da tarde. E vai voltar a concessionária. No automático. Estamos aguardando. Por isso que eu coloquei esse contatozinho ali. Para fazer isso aí. Porque se não todas as programações a gente teria que estar esperando aí. Vamos lá. 9h26. Olha lá. Abriu. Saiu o sistema solar. E temporizou os 10 segundos. Entrou a concessionária. Beleza. É isso aí pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Só que agora se eu quiser mudar outra coisa. Eu teria que fazer isso aqui de novo. Então eu vou desabilitar aqui. Vou puxar esse contatinho aqui para cima. Vou trazer esse aqui para fazer a simulação. Vou deixar ele aqui no alinhamento. Deixa eu clicar aqui para voltar o horário das 7 horas. E volta a ligar as 7. Opa. Ele liga as 7. E desliga as 17. Pronto. Liga as 7. Desliga as 17. De domingo a segunda. Ok. Tudo certinho. E agora deixa eu gravar aqui. E habilitar novamente. Pronto. A gente já viu aqui fechado. Vamos passar para o automático. E nesse momento. Como ele está fechado. Mas está fora. Aqui está aberto. Quem vai entrar é a concessionária. Entrou a concessionária. Trabalhou a noite. Chegou 7 da manhã. Agora sim eu vou fechar. Ele desligou a concessionária. Temporizou. E entrou o sistema solar. Deu 7 da manhã. Deu 17 horas. 5 da tarde. Ele vai abrir o sistema solar. Temporizou. Se você não quiser. Você não temporiza. E liga a concessionária. Ligou a concessionária. A concessionária trabalhou a noite inteira. Tudo certinho. Deu 7 da manhã. No dia seguinte. Ele desligou a concessionária. Ligou o sistema solar. Temporizou. Ligou o sistema solar. E vai ficar assim. Durante o tempo que você quiser. Assim. Beleza. E aqui você determina. Aqui está programado para 7 horas. Liga as 7 e desliga as 17. Mas aí é você que escolhe. É só ir lá no time e mudar a programação. Beleza. Se você ficou comigo até o final. Deixa seu like aí. Dá uma força para o canal. Se não for inscrito. Se inscreva. Assim vai ajudar mais pessoas a visualizar esse projeto. E crescermos juntos. Adeus. Amigo. Não sei se atendeu a sua necessidade. Mas se atendeu. É isso aí. Muito obrigado. E você que tem um projeto aí. E quiser que ele seja desenvolvido por mim. Se eu tiver a capacidade. Não sei. Manda para a gente aí. Que a gente faz esse projeto. E posta aqui no canal. Beleza. Um abraço a todos. Muito obrigado. E fiquem todos com Deus. Até a próxima pessoal. Valeu. Abraço a Deus.